Confronto paranaense entre Campo Morão e Pato Futsal pela Liga Nacional. Décima primeira rodada no ginásio Belim Carolo em Campo Morão. No primeiro ataque, o Campo Morão saiu na frente neste gol de Caio Júnior, 1 a 0. Depois escanteio para o Campo Morão e ela sobrou para Lucas Selbach bater com categoria. Foi no ângulo, 2 a 0. No toque errado de Tom, André avançou e tocou para João Lucas, descontar 2 a 1. Agora André avança pela direita e Luquinhas encontra Mazeto para empatar o jogo, 2 a 2. Na sequência, Caio Júnior recebeu e fez belo drible em cima de Marquinhos e mandou para o gol. 3 a 2 Campo Morão, segundo de Caio Júnior na partida. Na segunda etapa, o Pato foi para cima. Mazeto quase empatou. Depois, Felipinho não conseguiu chutar forte. Já no último lance, Felipinho recebeu o passe e mandou para fora. E ficou nisso. Campo Morão 3, Pato Futsal 2. Na tabela, o Campo Morão lidera com 22 pontos e já classificado. O Pato Futsal segue em sétimo. Faltando três jogos, o time do Sudoeste segue ameaçado e corre risco de ficar de fora das oitavas de final. Daqui para frente só vai ser jogo assim. A gente tem que se condicionar que cada lance pode ser determinante. A gente está sempre tentando aprender com os erros. E sábado a gente não pode cometer esse erro. A gente tem que levar o jogo até o final com chance de empatar o jogo, ganhar o jogo. Agora não tem mais desculpa para erro, não tem mais aqueles pequenos detalhes. Tem que fazer a diferença para nós.